Uma operação da Brigada Militar apreendeu adolescentes armas e drogas nesse fim de semana em Erechim. No sábado à noite, em uma casa na rua Santa Clara, no bairro Cristo Rei, quatro indivíduos tentaram fugir de uma abordagem policial. Eles acabaram presos após uma perseguição. No local, foram encontrados uma pistola calibre 9mm com dois carregadores e 21 munições intactas, além de um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e uma deflagrada, sete pedras de crack e uma porção de maconha, além de R$ 218,70 em dinheiro. Entre os abordados, um adolescente de 15 anos de idade informou ser o proprietário da pistola e um homem de 19 anos assumiu ser o dono do revólver. O menor foi apreendido e o homem levado ao presídio estadual de Erechim. Os outros dois envolvidos também foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e, após serem ouvidos, foram liberados. Já no domingo, na rua Santa Marta, no bairro Cristo Rei, policiais avistaram três indivíduos em frente a uma casa, onde costuma-se funcionar um ponto de venda de drogas. Ao perceberem a viatura, dois fugiram e não foram encontrados. O terceiro também tentou fugir e jogou no chão um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas e com mais cinco munições em um coldre. Em revista pessoal a esse detido, foram encontrados com ele também nove munições intactas e R$ 286,50 em dinheiro. Na frente da casa, onde o trio se encontrava, também foi localizado R$ 333,00 em dinheiro. O abordado menor de 17 anos foi apreendido e elevado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi ouvido e liberado para o seu responsável, conforme a determinação da lei. Abertura